E ocorreu no último sábado no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana, o lançamento do disco Lá Vem à Luz. A obra musical é o resultado de um ano de oficinas de composição musical com crianças e adolescentes do abrigo municipal AR7, localizado na rua Caldre Fiel, em Porto Alegre. No palco, as vivências, as dores, os medos e os sonhos de quem viu sentimentos transformados em música. Crianças que por um tempo, ou por muito tempo, moraram em um dos abrigos da prefeitura, colocaram a rotina nas notas musicais. A gente se lembra do nosso convívio, do nosso momento ali. Aí tenta fazer no momento ali o que acontece. Tipo aquela ali, estava na parada, que eu estava em casa, e daí a comida do abrigo veio me buscar, daí eu botei. Eu estava na parada, esperando o busão, passou o menino, catando papelão. Eu falei para ele, não faça isso não, tem que caçar de acolhimento, para te dar educação. Desde 2011, mais de 500 crianças participaram das oficinas de composição musical. As letras têm um pouco do coração de cada um. São crianças que vêm de uma situação de vulnerabilidade, que já absorveram diversos tipos de violência, e às vezes vão se embrutecendo e não conseguem botar para fora, assim, isso de uma maneira, uma conversa, uma internação, nessa troca de conversa. Então, a música, ela é a ferramenta que deixa o nosso ambiente mais suave, para que possa vir à tona. Essas coisas que, às vezes, eles precisam morçar, precisam botar para fora isso, para não se manifestar de outras maneiras. Detentos do Presídio Central fizeram o cenário para a apresentação, e o Fundo Municipal de Financiamento da Cultura patrocinou o CD. São seis músicas. A preferida do Diogo resume um sentimento bem comum. Gostou a salada de casa, isso. Falta, o sentimento está dentro do coraçãozinho de cada um, né? Porque jamais nós vamos substituir a família deles, né? A família deles, as raízes deles, é algo que está sempre pulsando no coração deles. A gente tenta amenizar essa dor, levando eles para a música, para o esporte, para a dança, para o que pintar, assim, de alguma coisa que eles possam fazer e se sentir felizes. Como eles dizem na canção, só querem ser felizes. Um lugar pra gente orar, um lugar pra gente entender, um lugar pra gente...